Olá meus queridos, esse é o segundo vídeo do meu diário espiritual da quarentena e como eu disse no vídeo anterior a gente está aqui para dividir juntos esse período que eu sei que não está sendo fácil para muitas pessoas, inclusive para mim, a gente está aqui bonitinha no vídeo sorrindo, mas a gente tem muitas preocupações, mas a gente precisa, sabe, depositar essas preocupações no Senhor, acreditar que Ele está cuidando de tudo por isso eu venho até aqui hoje trazer para você mais um trecho da passagem bíblica, mais um trecho da palavra do Senhor, é Ele falando comigo e falando com você e às vezes está tudo tão claro na nossa frente, mas a gente está com os olhos tão nublados por tudo que a gente tem visto na mídia, por todas as notícias, pelo medo, pelo pânico coisas que nos travam, que nos deixam entristecidos e isso tudo vai gerando angústia dentro de nós então vai acalmando o teu coração com essa mensagem, vai entregando para o Senhor, vai confiando que Ele está cuidando de tudo e que quando a gente está segurando na mão de Deus, a gente não tem o que temer, porque é Ele que está fortalecendo, é Ele que está garantindo a vitória para nós eu sei que é difícil, mas é possível, peçamos a Deus, aumenta em nós a fé, aumenta em nós a esperança, para que a gente creia que tudo vai dar certo a gente precisa crer, porque eu sou mãe, eu tenho pessoas que dependem dessa esperança em mim e não apenas os meus filhos, tem tantas pessoas que seguem este canal, então eu não posso virar e falar assim está tudo perdido, a gente agora não vai conseguir mais, daqui para frente vai ser outra realidade, está tudo muito difícil sim, eu sei que vai ser difícil, eu não estou querendo me enganar dizendo que não vai ser que não está sendo difícil, porque está, não está sendo fácil e eu imagino que não está sendo fácil ainda para muitas pessoas que tem pessoas com a doença do coronavírus, porque eu não estou infectada, meus filhos não estão mas eu sei que tem mães que estão no meu lugar chorando, porque estão com os filhos no hospital ou até porque já perderam pessoas da família para essa doença então a gente não tem que tapar o sol com a peneira e falar assim ai, está tudo lindo, está tudo bem, não é isso mas a gente não pode esmorecer na fé a gente não pode perder a esperança a esperança está dentro de nós cristãos porque nós temos Jesus Cristo que é a nossa esperança e nós temos a fé que nos foi depositada em nossos corações então se você está aí vendo esse vídeo e está tristinho e está abatido na fé olha, se anima olha para mim que estou aqui sorrindo mesmo que no coração está difícil, eu estou aqui e a gente juntos eu dando força para você e você dando força para mim a gente vai atravessar por tudo isso hoje a passagem bíblica que eu separei para a gente meditar juntos e para que ela nos dê fortaleza nos fortaleça nessa caminhada da quarentena ela está em Jeremias capítulo 29, versículo 11 é um profeta falando no tempo dele também não foi fácil não, tá? mas ele atravessou e ele venceu e se outras pessoas atravessaram e venceram nós também venceremos a passagem nos diz porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro Deus, ele tem para nós planos na nossa vida e os planos do Senhor, eles são perfeitos para nós só que a gente precisa confiar neles então, como diz aqui na passagem bíblica planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Deus, ele não tem planos para nós que vai fazer com que a gente se perca pelo contrário Deus quer que nós prosperemos mas a gente precisa confiar a gente precisa se entregar a gente precisa se colocar no colo de Deus nos braços de Jesus Cristo debaixo do manto da proteção de Nossa Senhora do manto sagrado dela porque Deus, ele não vai agir na tua vida e na minha vida se a gente não abrir as portas para ele e muitas vezes a gente fica assim tão preocupado com tudo que a gente esquece de Deus a gente se desespera e a gente não abre as portas para ele agir a gente não chama ele para participar e ele está aqui só que ele só vai agir se eu deixar se você deixar se você abrir as portas e falar Senhor, faz os teus planos em mim faz tua vontade em mim eu quero o teu plano que o Senhor tem para mim por mais difícil que seja eu sei que ele é o melhor para a minha vida então vamos juntos fazer uma oração entregando a nossa vida ao Senhor faz junto comigo ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Senhor eu quero que os seus planos se realizem em mim eu quero tua vontade e não a minha e eu sei que muitas vezes é difícil aceitar é difícil acolher aquilo que o Senhor tem preparado para nós mas é isso que eu quero Senhor e se está difícil para mim vem nesse momento vem me ajudar vem me fortalecer vem me dar tua graça para que eu acolha os teus planos na minha vida e realiza esses planos em mim obrigado meu Senhor porque eu sei que o Senhor está comigo amém vamos rezar juntos um Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu espero você para o nosso próximo Diário Espiritual da Quarentena até lá Amém 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 Amém